Encontra-se detido na terceira esquadra um suposto homem katana de 25 anos de idade que atuava no bairro Sampene, Kualani, em janeiro. Este indivíduo que martirizava a vida dos moradores da cidade de Kelimani. Neste exato momento, encontra-se sob custódia policial o mesmo. Refuta as acusações que caem sobre ele. O portavoz da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, Sidrenoso, diz que as diligências ainda continuam de modo a encontrar e neutralizar a outra parte da quadrilha de forma a tranquilizar os moradores da província da Zambésia no distrito de Kelimani. Nunca atuei nada eu. Nunca atuei nada. Qual citidão? Não me recordo dessa pessoa. Nunca atuei a primeira vez. Com katana e outro compor. Então, até que trazia a katana, expressou a katana na cabeça, o taxista de distância. Este jovem, na companhia de seu comparsa e outros integrantes da quadrilha, vulgarmente chamados de namakatana, tem-se dedicado ao roubo em residências. Infelizmente, no discurso dessas ações, não se contentando somente com a retirada fraudulenta de objetos nessas residências, acabam também agredindo os proprietários, as vítimas, com katanas. E nós realizamos um trabalho, afim, com muita minuça, junto também de algumas autoridades dos bairros, que conseguimos obter este resultado operativo. É preciso referenciar que, depois de realizar o corpo destes bens, venderam isto em Zalal e depois se refugiaram no distrito de Mopeia. Mas tivemos todo o cerco e, no regresso destes indivíduos à cidade de Clemana, nós conseguimos tê-lo sob custódia. É preciso referenciar que as diligências ainda continuam para trazer os restantes membros desta quadrilha sobre a nossa custódia, para que haja responsabilidade criminal e também para que a população da cidade de Clemana consiga descansar em paz. O número de contrasse de 20 de longe, aqui na terceira esquadra da PRM na Zambeza, aqui na cidade de Clemana, o indiciado de ser o homem katana refuta também as acusações, alega que não é o devido o homem katana, mas sim foi interpelado pela polícia quando saía do zero para a cidade de Clemana e, até então, desconhece quais razões dos bens que o homem katana aqui foi interpelado pela polícia e foi interpelado pela polícia e foi interpelado pela polícia